Estamos na feira de galinhas Em dois riachos Alagoas, terra rápida, rainha marca E o canal Paraíso registrando com exclusividade Bom dia meu patrão Bom dia amigo Fale o preço das galinhas, por gentileza Aqui está de 60, primo Promoção hoje para todo mundo Promoção uma pela outra, outra 60 reais É, faz 60, vai 50, depende E aí moça? Dá um tapão bom moça Levanta o peso, 4 quilos Isso aí eu faço 90 reais Tapão aqui na feira de dois riachos, 90 reais Dá um bacia agora Quanto é isso aqui mesmo? 50 Burdo, burdo é ele no Brasil E essa galinha Essa aqui faz mais caro Já me engano, é por 70 reais Mas se você quiser mais, eu tenho mais Se você quiser aqui eu tenho Quais são as feiras que o senhor trabalha na região? O mundo todo eu ando Daqui a Ribeirão Preto é tudo Daqui a Ribeirão Preto é tudo Todo canto Como é o nome do senhor? Conhecido por um prefeitinho Pronto Já entrevistei o senhor na outra feira Obrigado e boa feira Pra orar contigo Que tópico é nóis Que tópico é nóis Cuida Feira 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 de galinhas da cidade de dois riachos, Alagoas Do canal paraíso O canal paraíso Fazer mais uma pesquisa de preço Bom dia minha amiga Carminha Carminha, por gentileza Fale o preço das galinhas para os inscritos do canal Aqui tá A vinte e cinco Aqui Têm de sessenta Esse de cinquenta Aqui a cinquenta e cinquenta eu tô feito E o guiné branco? E o guiné branco? Guiné branco cinquenta reais Isso aí é bem procurado Carminha, quais são as feiras que você trabalha na região? Só aqui é de Santana Dois riachos, Santana Carminha, muito obrigado pela gentileza E boa feira minha amiga Vamos aqui Falar com o nosso amigo Gato da Praia Tudo bom meu querido Fale o preço das galinhas para os inscritos do canal Sessenta, oitenta, sessenta Olha o preço aí Piru a noventa, oitenta E o guiné? O guiné é de cinquenta, de trinta e cinco E esse galo? Esse galo é cinquenta E a perua com os pintinhos aqui? É verdade Ó gato, quais são as feiras que você trabalha na região? Ouro branco, Santana Ipanema, Senador Rui Palmeira, dois riachos e olho d'água das flores Quem quiser comprar galinhas, guiné, piru, procurar o nosso amigo Gato da Praia nas feiras de... Santana Ipanema, olho d'água, ouro branco, dois riachos e olho d'água das flores Gato da Praia, meu amigo Obrigado pela gentileza e boas feiras, viu? Estamos na feira De galinhas de dois riachos, alagoas e o canal Paraíso registrando com exclusividade A cidade de dois riachos, alagoas e o canal Paraíso registrando com exclusividade Dois riachos que fica no meio do sertão, alagoas e a feira ali, dois riachos acontece às quartas-feiras A cidade de dois riachos, alagoas e o canal Paraíso registrando com exclusividade A Cine de um A Cine de um , de um Merdью , conKS .